Estamos aqui com o comunicador Júlio Neto, da Rádio Tabocas FM. Júlio, o que você tem a dizer sobre o Jota Menins? O Jota é um guerreiro, um batalhador, um radialista de vários anos. Um cara que tem um dom da comunicação. Ele dizia pra gente que a locução é uma faculdade e não ensina. É um dom de Deus. E ele tem esse dom, comunicou muitos anos, alegrou o Pernambuco. E hoje está indo embora. E eu estou achando legal essa recepção dos radialistas, todos comovidos. Pedindo a Deus conforto para a família. E que Deus o tenha, esse grande radialista, esse grande guerreiro chamado Jota Menins.